Estado do Texas derrota Joe Biden na Suprema Corte e consegue permissão para prender imigrantes ilegais. Vocês devem se lembrar do que eu narrei aqui, a tensão entre o Estado do Texas, que foi apoiado por todos os governadores republicanos, basicamente porque queria fazer cumprir a Constituição, colocando arame farpado, protegendo as suas fronteiras contra a imigração ilegal. Agora, a Suprema Corte chancela uma lei penal estadual que prevê pena de 180 dias até 20 anos de cadeia para imigrantes ilegais, numa grande derrota, numa das maiores derrotas do governo Joe Biden na Suprema Corte até hoje. Vamos falar sobre a repercussão desse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, lembrar que sou pré-candidato a prefeito da Cidade de São Paulo. Aliás, dê uma olhada nas minhas entrevistas, se inscreva no Muda São Paulo para você fazer parte desse projeto e a gente conseguir mudar a nossa cidade de uma vez por todas. Além disso, quero te lembrar que nós estamos com as matrículas para a Escola Superior de Líderes Abertas. Você que quer entrar no Movimento Brasil Livre e disputar eleição, que quer exercer um mandato eletivo e ter uma equipe jurídica para te auxiliar, seja processando, seja quando você é processado. Afinal de contas, o prego que se destaca vai levar a martelada, só toma pedrada a árvore que dá frutos e vários outros ditados populares para dizer que se você fizer um bom trabalho de fiscalização, de controle, as pessoas vão começar a te perseguir, as pessoas vão começar a te processar e você vai precisar dessa assistência. Tão importante quanto a assistência jurídica é você se comunicar, você mostrar o seu trabalho para as pessoas e para isso nós vamos ter uma equipe aí de editores, de produtores de conteúdo para te auxiliar com as suas redes sociais. Tudo isso incluso dentro do curso também de formação para você ter todas as condições de participar do debate político contemporâneo. Para isso, se inscreve aí na Escola Superior de Líderes. Lembrando também que nós estamos aí com um programa de bolsas. Bom, vamos lá. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o Estado do Texas a prender pessoas suspeitas de cruzar ilegalmente a fronteira entre os Estados Unidos e o México. O presidente Joe Biden tentou barrar a lei, mas ela foi liberada pela instância mais alta da justiça americana. Na prática, a lei tornou a entrada ilegal pelo Texas um crime estadual, com penas que variam de 180 a 20 anos de prisão. Aqui eu quero ressaltar uma diferença fundamental dos Estados Unidos para o Brasil. A Constituição americana coloca, olha, tudo que não for de competência legislativa, tudo que não for da autoridade municipal ou da autoridade federal para legislar é de autoridade estadual. Tudo que não for legislado pelo governo federal, pelo Congresso Nacional ou pelas câmaras municipais deve ser legislado pelos Estados. Como a Constituição americana, ela é muito enxuta, sobra muita, boa parte, se não a maior parte da prerrogativa de legislar está com os Estados. Já o Brasil adota um texto semelhante, né? Olha, tudo que sobrar é dos Estados. A grande diferença é que a gente coloca uma lista, assim, interminável, com dezenas e dezenas e dezenas de incisos para mostrar o que é de competência privativa da União, o que apenas o Congresso Nacional do Brasil pode legislar sobre. E aqui entra leis de trânsito, de comércio, né? O Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, leis sobre migração, sobre exploração de minérios e por aí vai. E sobra muito pouco para os Estados. Aliás, os Estados brasileiros, eles possuem menos competência legislativa do que os municípios. Isso significa que os deputados estaduais possuem menos poder para apresentar leis do que os vereadores. É uma verdadeira aberração. E daí vem uma diferença histórica do Brasil para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de fato, são estados que eram autônomos e que se uniram, né? Não se chama Estados Unidos à toa. E aí eles concordaram, né? Em abrir mão de parte do seu poder para passar para o governo federal. Já o Brasil não. O Brasil era uma coisa só que foi dividida em estados e aí o poder ficou muito concentrado aqui em Brasília e é uma crítica que eu tenho. Eu defendo que a gente fosse como os Estados Unidos. Cada estado define a sua legislação penal. E aí vamos ver se o estado que é mais rigoroso está mais resultado do que o estado que é menos rigoroso. Eu sou um cara, né? Um esquerdista que defende o abolicionismo penal, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Vai lá. Mora no estado de abolicionismo penal, mora no estado de legislação frouxa, mora num estado que despenaliza o furto, por exemplo, e vive lá a sua vida, né? E aí vamos ver a diferença para os estados mais conservadores, com uma legislação penal mais rígida. Eu acho sim que num país tão grande como o nosso, nós temos que ter leis diferentes de acordo com os estados, porque os estados possuem realidades muito diferentes. As leis, elas derivam principalmente dos usos e dos costumes, da cultura de uma população. E a cultura brasileira é muito diversa. Porque nós somos muito grandes, nós temos dimensões continentais e por isso nós deveríamos ter essa liberdade para legislar de acordo com a realidade local, que infelizmente a gente não tem. O Ministério das Relações Exteriores do México emitiu um comunicado crítico à decisão, chamando a lei de anti-imigração e que ela fomentaria a separação de famílias, a discriminação e o racismo. Além disso, afirmou que não aceitaria deportações feitas pelo Texas. Primeiro ponto, tem essa história de não aceitar a deportação feita pelo Texas. Entrou um imigrante ilegal, uma pessoa do seu país comete um crime para invadir um outro país, mas a pessoa tem que ser deportada. O país não é obrigado a aceitar alguém que entra ilegalmente nesse país. E isso não significa ser anti-imigração, isso é ser contra a imigração ilegal. É uma imigração criminosa, imigração que constitui crime, não é racismo, não é discriminação contra ninguém. É o seguinte, meu amigo, nós temos um país e no nosso país há regras, inclusive para ingressar nesse país. Quando você ingressar no nosso país, você vai ter todos os direitos humanos e garantias fundamentais inerentes ao ser humano garantidas, agora, dentro das regras que nós estipulamos no nosso país. É um negócio muito simples. E isso também reverbera na queda de braço que nós descrevemos aqui no canal um tempo atrás, quando o governo federal queria interferir na fiscalização que o estado do Texas estava fazendo em relação à sua fronteira. E aqui coloca a notícia. O Texas tem tentado impedir a entrada no estado com medidas que incluem o envio de tropas da Guarda Nacional para a fronteira. Apesar de se chamar Guarda Nacional, é uma guarda estadual. O bloqueio de migrantes com arame farpado e a instalação de uma barreira flutuante em um trecho do Rio Grande. Atualmente, milhares de pessoas tentam entrar nos Estados Unidos por meio do Texas. A crise migratória fez com que a cidade texana de Eagle Pass ganhasse projeção na imprensa do país. A cidade de Eagle Pass, para vocês terem uma noção, tem 28 mil habitantes e está recebendo 2.500 migrantes por dia. Numa cidade de 28 mil habitantes, que é uma cidade muito pequena, receber 2.500 pessoas já geraria uma crise no sistema de saúde, no sistema de educação, no sistema de assistência dessa cidade, porque é muita gente para poucos recursos, para pouca estrutura. Agora, 2.500 pessoas por dia, por dia, em pouco mais de um mês, você dobra a população do município. Imagina, em pouco mais de um mês, você dobrar a população de qualquer município. Não tem planejamento ou não tem orçamento que sobreviva a uma enxurrada de pessoas numa mesma localidade. É muito fácil para o Biden chegar e dizer, olha, essa cidade tem que receber todo mundo. Não é a cidade que ele mora, não é a cidade dele. Não importa o quão pró-imigração, pró-flexibilização de regras de imigração você seja. Há de se concordar que é humanamente impossível uma cidade de 28 mil habitantes receber 2.500 pessoas por dia. E eu estou falando isso como neto de imigrantes japoneses. Não sou contra a imigração. Agora, acho que a imigração tem que seguir ritos legais. Quem está entrando no seu país, em que condições está entrando no seu país, estabelecer as condições legais para o pessoal entrar nesse país, é uma questão de lei e ordem básica do liberalismo. O império da lei e não o império do arbítrio. Não é porque um presidente da república está dizendo que tem vontade de que mais imigrantes entrem no seu país, que a sua vontade vai prevalecer sobre a lei, sobre a própria Constituição americana e, no caso, sobre a legislação penal estadual do estado do Texas. Então, vamos continuar acompanhando essa crise imigratória que está acontecendo nos Estados Unidos e também a eleição americana que está para acontecer e que tudo indica que vai levar o ex-presidente Donald Trump de volta ao poder. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.